Prepare-se para uma injeção de inspiração e fé em poucos minutos. Assista a cortes impactantes de pregações que prometem transformar seu dia e renovar sua alma. Não perca a chance de ser profundamente tocado pela Palavra de Deus. Assista agora, sinta a diferença e não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que vão mudar sua vida. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te exigirei, ainda que tu não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz e eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro, aquele que lhe forma, que fazes? Ou a sua obra não tem alça? Ai daquele que diz a seu pai, por que me geras? Ou a sua mãe, por que me das a luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber futuras, coisas futuras? Quereis dar ordem acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Agora, eu quero ler ao contrário. Eu li do 5 em diante do versículo. Agora eu quero ler de 1 a 4. Diz assim, assim diz o Senhor a seu ungido, Ciro. Pasmem, Ciro não era crente. Vai estudar a história de Ciro, você vai ver quem ele era. A quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para dissingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endereitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacob de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e pus sobrenome, ainda que tu não me conheces. obrigado Jesus pela tua palavra, obrigado Senhor pela tua presença, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui conosco em Londrina. Irmãos, pasmem, Deus chama Ciro de ungido, Deus chama Nabucodonosor de meu servo, e eles não eram crentes, se você estudar a história de Ciro, você se assusta, até com a vida de imoralidade que ele levava. E Deus chama ele e diz, eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrores de ferro. Deus ainda diz, embora tu não me conheças, que eu vou fazer isso, porque Deus vai fazer o que ele quer, não é o que eu quero. Quando ele diz, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas do nosso meio, ele não está dizendo que se você se santificar, ele faz, e se você não se santificar, ele não faz. O que ele está dizendo é que se você se santificar, você participa daquilo que ele está fazendo, mas ele vai fazer de qualquer jeito, você estando pronto ou não para isso. O problema é que Deus pode fazer e a gente não está pronto para aquilo que Deus está fazendo, por isso que ele diz, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Em outras palavras, Deus está dizendo, se preparem, se preparem para aquilo que eu vou fazer com vocês, se preparem, busquem hoje, busquem, construam altares, renovem as suas forças, jejuem, orem, pratiquem boas ações, mude os vossos comportamentos. É isso que o Senhor está dizendo, por duas, três vezes nesse texto, ele diz para Ciro, tu não me conheces, embora tu não me conheces, embora tu não me conheces, mas eu vou fazer. E ele ainda chama o povo dele e diz, por acaso vocês estão me criticando? Por isso que ele chama. Ele diz, por que vocês acham que vocês podem dominar o que eu quero fazer? E se eu quiser fazer? E se eu quiser chamar Ciro de meu servo? Você vai dizer, não, ele não pode congregar nessa igreja, ele não pode tomar ceia. Ciro não pode, porque ele não bate com os padrões evangeliqueis da minha denominação. E o Senhor está dizendo, meu servo, meu ungido, se preparem porque Deus vai te impressionar nos próximos dias. Sabe, que quando você chegar na eternidade, você vai ter pelo menos três surpresas. A primeira surpresa que você vai ter na eternidade, é que você vai dizer assim, meu Deus, quem eu pensava que estava aqui, não está. A segunda, você vai dizer, quem eu pensava que não estaria, está. E a terceira, você vai dizer, eu estou. Eu consegui. Quem sou eu para dizer o que Deus deve fazer e o que Deus não deve fazer? Quem sou eu para doutrinar o meu Deus? Por isso que às vezes Deus permite a gente passar por dificuldades, sofrimentos e dores. Mas nada vai prejudicar você permanentemente, amém? Nada. Nenhum sofrimento é irrevogável. Nenhuma perda será irreparável. Nenhuma derrota será mais do que transitória na sua vida. Nenhuma decepção é definitiva. Por isso não se prenda a dor, não se prenda ao sofrimento. Não se prenda ao momento. Esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. O Brasil viverá sim um grande avivamento. Agora, ninguém vai poder tomar e dizer, amém? Ninguém vai poder dizer, Itajaí, terra do avivamento. Londrina, terra do avivamento. Não. Deus não fechou monopólio com ninguém. Embora Deus tenha filhos dedicados, mas Ele não tem filhos prediletos. E claro, aqueles que se dedicam mais, acabam recebendo mais e andando um pouco mais profundo. Agora, também, a espera por um avivamento coletivo não pode ser mais desculpa para mim não viver um avivamento pessoal. Já era para eu estar vivendo um avivamento pessoal com a minha casa, com a minha família, mas parece que eu estou esperando alguém me ligar na tomada, alguém pôr a mão na minha cabeça. Não. Um avivamento coletivo, nós não vamos mais precisar de uma mão na cabeça. Embora Deus mande a gente orar um pelo outro, mas uma coisa não substitui a outra. Esses dias lá em Itajaí, esses dias faz uns cinco anos. Uma irmã disse assim, pastor, eu lembro quando Deus te usava. Ela falou para mim, eu lembro, pastor, quando Deus te usava. Eu digo, a senhora, lembra? Lembro. Você vinha assim na ponta do altar e você fazia assim, ó. Receba, com eco, receba. E caía todo mundo. Eu digo, a senhora, lembra? Eu lembro quando Deus usava o Senhor. Estou aqui desde o começo. Eu disse, pois é. Ela disse, pastor, por que as pessoas não caem mais na unção? Eu disse, porque agora Deus está derrubando elas por dentro. Deus está quebrando conceitos, resgatando princípios, restaurando valores. Agora, quando a glória vem, não precisa mais ninguém ser empurrado, derrubado. A pessoa se joga. Ela mesmo quer aquilo. Deus está derrubando a gente por dentro. Organizando a nossa mente, sincronizando a nossa mente e o nosso coração. E essa irmã ainda disse mais pra mim. Ela disse, é. Eu percebo que de vez em quando o Senhor repete as mensagens. Essa mensagem que o Senhor pregou hoje, por exemplo, faz uns 15 anos que o Senhor pregou. Não faz? Eu digo, faz, irmã. Oh, aleluia. Ela disse, é. Eu vejo que o Senhor repete. É, eu não sei que o Senhor repete as mensagens. Eu digo, é verdade. Ela disse, por que o Senhor repete as mensagens? Eu disse, porque a senhora repete o pecado. Aí eu tenho que repetir a mensagem. Toda vez que a geração repete o pecado, nós temos que repetir a mensagem. Eu já queria estar falando de outras coisas. Eu queria estar falando da glória de Deus, do fogo de Deus, do poder de Deus. Mas não, ainda temos que falar de fundamento. Ainda temos que falar de família. Ainda temos que falar de coisas que parece que a igreja esqueceu. Nós já era pra estar pendurados, irmão. Já era pra ter uma tirolesa de lá aqui, descendo do púlpito. Meu Deus, era pra gente estar voando que nem anjo aqui já. Mas não, a gente tem que repetir tudo de novo. Por quê? Porque as gerações vão repetindo o pecado. Queridos, Jesus nunca negou a realidade do sofrimento, do desânimo, da decepção, da frustração ou da morte. O principal propósito do evangelho, não é te poupar do sofrimento presente. É te poupar do sofrimento eterno. O principal... A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E hoje nós fizemos campanha, para de sofrer. O principal propósito do evangelho, não te poupa do sofrimento presente. Uma vida semelhante à de Cristo. Uma vida sem sofrimento, sem dor, sem perda. Ela não tem nenhuma semelhança com Cristo. E a gente bate no peito e diz, não, Jesus sofreu para mim viver bem. Não. Ele disse assim como eu dei a minha vida. Vós sereis meus discípulos, se também derem as vossas vidas. Assim como eu levei a minha cruz, você também tem que levar a sua. Mas hoje, irmãos, a popularidade tem matado mais profetas do que a perseguição. Hoje, parece que a gente quer algumas coisas que Jesus não quer para nós. Por que o Senhor acha que eu tenho que passar por alguns sofrimentos? Porque depois de superar o sofrimento, seu coração está cheio de compaixão. Seu coração se torna mais quebrantado, você se torna mais amoroso. Porque é bom ser aflingido para aprender a guardar os seus decretos. Porque você começa a pregar aonde você foi pregado. Todas as experiências que você teve, que te machucaram, que te feriram. Isso vai tornar você mais doce no Evangelho. Você passa a ser mais acessível. Você não vai se esconder de gente. Você não vai se esconder de problemas. Na realidade, você vai virar um para-raio. Tudo que é B.O. vai bater na sua porta. Já viu? Tem 20 carros na sinaleira para o cara pedir uma moeda e ele vem pedir o seu. Está cheio de gente num restaurante e o cara vem pedir comida na sua mesa. Você já se perguntou por quê? Deus sabe com quem Ele pode contar, meu querido. Essa missão... Não, mas eu tenho um chamado. Não, você não tem um chamado. É o chamado que tem você. Não, eu tenho uma missão. Não, você não tem uma missão. É a missão que te possui. Porque se você achar que o chamado é seu, você vai trabalhar do seu jeito. E só tem um jeito de Deus te usar. É quando você não usa Ele. Só tem um jeito de Deus te usar. É quando você não usa Ele. Só tem um jeito de Deus te usar. É do jeito dEle. Por isso Ele dizia, eu sou Deus, longe de mim não há outro. Não há outro além de mim. Eu crio, eu mate e eu faço viver. Eu crio as trevas e crio a luz. Jesus declarou que o reino de Deus venceria todos esses horrores. Nenhum mal pode resistir o amor do Pai. Por isso nós não precisamos criar proteções. Nós não precisamos usar coletes para nos proteger do mal. Jesus não vai colocar você numa redoma de vidro para te proteger do pecado. Há uns anos atrás, uns caras do rap fizeram uma canção muito legal. A graça da garça. Lembra disso? A arte de andar no meio da lama sem se sujar. Pastor, tem gente que diz assim, pastor eu vou sair do emprego porque eu sou o único crente lá. Foi Deus que te plantou lá. Deus te urge para te levar para o meio das trevas. Deus te urge para te levar como um agente. Mas nós não, nós queremos a proteção da igreja. Nós queremos ficar presos e ainda dissemos assim. Nós aqui estamos salvos, o mundo lá fora está perdido. Não, irmãos. Não. Mil vezes não. O cara se converte e não vai mais visitar a família porque ela é católica. O cara se converte e não visita mais ninguém. Vira um crente xiita. E chato. Se toda santidade que você conquistou é fruto somente do seu esforço, isso não é santidade. É orgulho religioso. Só ele pode santificar você, meu irmão. Só ele pode santificar você. Deus não quer nos dividir para nos expandir. Se tivermos que nos dividir para nos expandir, então nós precisamos rever nossa teologia. Porque o homem, o homem que sabia tudo, se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não se encheu, ele se esvaziou. Ele não se encheu, ele se esvaziou. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que ele resolveu aprender a obediência. Aquele que nunca desobedeceu, teve que aprender a obediência por aquilo que sofreu. Você está me entendendo? Por isso, pastor, mas o senhor fala assim, parece que o senhor não tem luta. Luta? Guerras fantásticas, perseguições espetaculares, calúnias sobrenaturais. Mas em todas essas coisas, não é sem elas, não é longe delas, não é fora delas. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Então, como é que eu faço? Sofra com categoria, com nobreza. Como disse o pastor Ulisses, aqui tem gente que tem cara de derrota. Ele já chama a luta de mim, a minha luta. Irmãos, não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você. É como você reage àquilo que fizeram com você. A igreja é profética e por isso ela não pode andar pendurada na justiça dos homens. A igreja é profética e ela não precisa de nenhum defensor. O defensor da igreja, a igreja já tem um cabeça e é Cristo. Na realidade, é a política que precisa da igreja, não a igreja da política. São os governos que precisam da igreja. Porque Jesus vai arrebatar, é a igreja. A igreja deveria influenciar todas as áreas de uma sociedade. Ela deveria estar lá influenciando os atletas, influenciando os artistas, influenciando os políticos, influenciando os empresários, o comércio, a indústria. Todas as áreas de uma sociedade. Porque não tem um palmo de terra deste planeta que Deus não queira remir. Não tem uma pessoa desta terra que Deus não queira transformar. Por menor que seja, por pior que seja. Deus quer transformar essas pessoas. Quando você estiver diante de Cristo, todas as suas obras vão queimar, vão passar pelo fogo. Então não deixe as derrotas te pararem e nem as vitórias te acomodarem. Está tendo vitória? Não deixe elas te acomodarem. Continue. Está tendo derrota? Não deixe as derrotas te pararem. O dia que você perder a paixão pelo que você faz, você está em grande risco. O dia que você estiver isolado e sozinho, você está correndo um grande risco. Todo líder, toda pessoa que se isola, ele cai na maldição de ser referência para si mesmo. E você não pode ser referência para si mesmo. Todos nós precisamos de referências, de pessoas para aquecer o nosso coração, para ajudar as nossas vidas. Essa foi a primeira narrativa negativa da criação, quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Isso não serve só para o casamento, irmão. Nós precisamos de um dos outros. Um dos outros. Pastor, mas apostasia do mundo... Ei! Apostasia não é abandono da fé, é abandono da missão. Apostasia não é abandonar a fé, é abandonar a missão. Porque tem gente que está perdendo a fé. Duas coisas que Jesus falou, que são contundentes para os nossos dias. Jesus disse, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Está aí uma coisa que nós vamos ter que lutar, para não perder o amor. E a segunda coisa que Jesus falou, foi uma pergunta. Ele disse, quando vier o filho do homem, por acaso achará fé na terra? É uma pergunta. Jesus está dizendo, vocês vão ter fé quando eu chegar? Ou vocês vão estar com tudo resolvido? Irmão, às vezes eu sou convidado para conferências do Espírito Santo. Eu chego lá, está todo mundo, menos o Espírito Santo. Porque parece que tudo tem que funcionar. Luz, câmera, ação. Talvez em algumas reuniões nossas, o Espírito Santo atrapalharia hoje. Porque estamos tão organizados, que se o Espírito Santo chegar, já era, mano. Mas só quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Não são as minhas estratégias de crescimento. Porque Deus não unge estratégia, Deus unge pessoas. Deus unge pessoas. Homens. Mulheres. E se você acostumar a pregar sem a presença de Deus, chegará um tempo que você não vai mais buscá-la. Você já sabe pregar. Então o que eu faço, pastor? Vai buscar Deus. Para tudo, mano. Independente do lugar que você vive, trabalha e mora. Vai buscar Deus, irmãos. Pastor, mas é muita perseguição, é muita luta. Irmão, aprenda a calar a boca dos outros sem abrir a sua. Aprenda a calar a boca dos outros sem abrir a sua. Faça isso pelos frutos. Pratique frutos. Produza frutos. E se você está fazendo algo sozinho, talvez isso seja pequeno demais. Porque ninguém consegue trabalhar numa obra desse tamanho sozinho. Nós precisamos um dos outros. Ah, pastor, mas os dias são maus, os dias são maus. Quando Deus foi buscar aquele povo em Israel e no Egito, Deus não tirou o povo do Egito antes das pragas. As pragas vieram e eles estavam lá no Egito. Mas eles não foram tocados pelas pragas, porque eles estavam cobertos pelo sangue. Ei, Jesus não vai colocar você numa redoma de vidro para te proteger do mundo. Mas Ele vai ensinar você a viver no meio do mundo, sendo luz, sendo sal da terra, sendo luz para o mundo. Vai ensinar você a viver algo sobrenatural. Eu sou do tempo, irmãos. Eu tenho 57 anos. Eu sou do tempo que as pessoas iam na igreja agradecer, porque os filhos entravam na universidade. Hoje os pais fazem campanhas na igreja para os filhos não desviarem na universidade. Irmão, se Ele está sustentado em casa pelo poder de Deus, Ele não vai desviar em lugar nenhum. Meu filho joga futebol, vive no meio dos vestiários, no meio das concentrações, viajando para pregar, para jogar futebol. De vez em quando Ele está lá dando palavras. De vez em quando Ele liga para mim e bota um menino no telefone. Pai, ora por esse menino. Ele está fazendo coisa errada. Nós temos medo de enviar os nossos filhos para alguns lugares, com medo, porque eles podem te desviar. Não, irmão. Ah, se o Senhor é de ficar a casa, se você trabalhou e você tuchou esse menino de vida, você pode enviar ele para qualquer lugar, irmãos. José foi para o Egito e não desviou. Daniel foi para a Babilônia e não desviou. Ei, 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 ei. Deixa eu te falar. Ainda que Nabucodonosor era o rei da Babilônia, mas quem tinha autoridade na Babilônia era Daniel. Era a janela dele que estava aberta para buscar a Deus. Quem governava o Egito era a faraó, mas quem tinha autoridade era o Zé. Era o Zé que tinha autoridade. E quando todo o Egito começou a ter fome, diz a Bíblia, diz a Bíblia, diz a Bíblia. Gênesis 41, 55, diz que quando toda a terra do Egito começou a ter fome, o povo clamou a faraó por pão e faraó disse, vai a José e o que José disser vocês fazem. E a Bíblia diz assim, nos versículos seguintes, havendo fome em toda a terra do Egito, abriu José todos os celeiros e sustentou o Egito. Cadê os homens de Deus que vão abrir os celeiros nessa nação? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ei! Deixa eu descer. Eu posso descer um pouco? Oh, meu Deus, eu estou pilhado hoje. Estou que nem miojo. Três minutos eu estou cozido. Não, 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 não. Vou voar aqui hoje, irmão. Fome no Egito. Faraó ficou apavorado. Faraó perguntou para o José, o que eu faço, moço? Porque Faraó governa o Egito no tempo de fartura. Mas no tempo de necessidade, só homens de revelações conseguem governar o Egito. Então se preparem. Por que que o Brasil está vivendo um tempo de escassez? Um tempo de necessidade? Um tempo de corrupção? Um tempo de mentira e de engano? Por quê? Porque estão para nascer agora, nesses dias, os homens e as mulheres de revelação. Ah! Os homens e as mulheres de revelação. Eles vão nascer no meio do caos. E eles vão sustentar o Egito. Quando tiver fome na terra do Egito. Deus vai te usar para sustentar o Egito. Então, por favor, não foca na fome. Foca naquilo que está nascendo. Pastor, mas eu estou sofrendo. Mas a mulher, quando está para dar luz, ela também sofre. Mas ela não está sofrendo por aquilo que está morrendo. Ela está sofrendo por aquilo que está na seda. Coisa boa é sofrer por aquilo que está na seda. Que o seu é. Venha ser o fogo dentro de mim. Venha ser a chama em meu coração. Venha ser o fogo dentro de mim. Até que nos sofrermos. Venha ser o fogo dentro de mim. Venha ser o fogo dentro de mim. Até que nos ordeus. Venha ser o fogo dentro de mim. Segura aí. Você está me entendendo? No tempo de fartura. Qualquer um pode governar. Mas no tempo de necessidades. Deus vai levantar os José's que vão abrir os celeiros. E vão sustentar o Egito. Homens que estão sendo escondidos. Porque quando Deus te esconde, ninguém te mostra. Mas quando Deus te mostra, ninguém mais te esconde. Então, se Deus está te escondendo, fica aí. Escondidinho, guardadinho. Mas vai. Não, não vai. Fica. Deixa que Ele mostra. Porque o que Ele mostra, ninguém mais esconde. Mas se Ele esconde, ninguém mais consegue mostrar. Saúl procurou Davi para matar. Por anos. Saúl nunca achou Davi. Era sempre Davi que achava Saúl. O Senhor zomba dos seus inimigos. Então, fica tranquilo. Deixa Deus te esconder. Ele está te escondendo para um tempo. Não se apavore. Só ore e agradeça. O que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada. Vamos ficar no lugar que Deus nos plantou. O que vamos fazer? Nada. Nós só vamos orar e entender o tempo de Deus. Porque Deus faz tudo perfeito. Ao seu tempo. No tempo de Deus, você não pesca. É o peixe que pula dentro da rede. No tempo de Deus, você não pesca. Você não sai fazendo as coisas. As coisas vão acontecendo. Elas vão seguindo você. No tempo de Deus, Adão já nasceu grande. Deus, quando ele abre o olho, o jardim já estava pronto. Porque Deus já havia plantado o jardim para ele. Por isso que depois que ele peca, Deus disse, agora vai lavrar a terra da qual foste tirado. Só que ele já fazia isso dentro do jardim. Só que Deus estava dizendo para ele o seguinte, agora, aqui você colhia para replantar. Agora você vai ter que plantar para colher. No tempo de Deus, o maná cai do céu. Fique tranquilo. O que eu tenho que fazer? Se prepare. Se organize interiormente. Organize as coisas no seu espírito, na sua alma e na sua carne. Coloque as coisas em ordem. Deixa Deus governar os seus sentidos. Por quê? Porque na hora certa. Na hora certa. Nós temos um filho de 18 anos. Ele fez agora em maio. Quando ele nasceu, Deus mandou eu ir filmar o parto. Porque nós tínhamos um diagnóstico que ele nasceria com síndrome de Down. E eu não tenho problema de ter um filho com Down. Porque Deus dá filhos especiais para pessoas especiais. É assim que eu penso. E eu falei, Deus, o Senhor vai nos dar um filho especial? Ok. Se o Senhor quiser nos dar um filho especial, tudo bem, a gente recebe. Mas eu não vou poder viajar tanto. Eu não vou poder fazer tantas coisas. Eu vou ter que ajudar minha esposa a cuidar dessa criança. E o Senhor vai perder um grande pregador. Não é que deu certo? Quarenta dias depois a gente fez outro exame e sumiu. Desapareceu. Então, quando ela foi ter um bebê, o Senhor falou assim, vai filmar o parto. Cara, é a coisa mais extraordinária que você pode ver na vida quando você não desmaia. Naquela época não tinha os celulares bons. Doze, onze, quinze, vinte, sei lá. Era aquela maquininha que você abria a tampinha dela assim. E eu estou lá encostado na parede filmando. E a doutora, amiga nossa, ia fazer uma cesárea. Ela olhou e disse assim, calma pastor, fica tranquilo. Vem cá mais perto. Eu digo, não, não, tá legal, tá legal. E a Iraci, deitada, cheia de gente ao redor dela, olhava para a enfermeira e dizia assim, dá uma olhada no Luiz. As mulheres são fantásticas, elas conseguem fazer vinte coisas de uma vez só. Quando ela abriu assim o véu último, me chamou, olha aqui pastor, eu puxo o zoom, eu puxo o zoom. Porque ela tirou o Samuel de dentro da minha esposa e eu fiz uau. Uau. E ela disse, calma pastor. Eu tinha levado uma bíblia. Quando eu peguei ele no colo, a primeira coisa que eu botei no colo dele foi uma bíblia. Eu devia ter levado uma bola também. Porque a vida dele é bíblia e bola. E Deus começou a falar comigo. Deus disse, filho, sua esposa carregou essa criança por nove meses. Ela sustentou, alimentou, protegeu, transferiu sentimentos. Mas quem colocou essa criança ali foi você. E o Senhor disse, assim é a minha igreja. Ela faz de tudo para encher suas cadeiras. Promete coisas, estratégias. Fala coisas que eu nem disse. Porque ela quer ver sua casa cheia. Mas se elas entrassem na intimidade comigo. Fechasse a sua porta. Eu que estou em secreto. Eu colocaria vida nela. E os filhos que ela geraria, geraria filhos da intimidade. Não filhos de presentes. Filhos que buscam a minha presença. Não os meus presentes. Presente não substitui presença. Cara, eu chorei e eu escrevi aquilo. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, Londrina. Presentes não substituem presença. É uma grande alegria ter você aqui. Prepare-se para uma ministração que pode transformar sua vida. Abra seu coração e esteja receptivo à palavra de Deus. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com outras pessoas. Você pode dar presente para o seu filho à vontade. Ele quer a presença. Você não compra seus filhos com presente. Ele quer a presença. Ele quer ser tocado e abraçado. E Deus também é assim. Aquele dia eu entendi que a intimidade, passar tempo no altar com Jesus, era muito melhor do que passar tempo no púlpito com pessoas. E Jesus começou a me ensinar e dizia assim, Luiz, guarde isso, deixa eu te ensinar isso, porque isso mudou a minha vida, cara. O Senhor falou assim, Luiz. Manifeste no púlpito, o que você recebeu no altar, estabeleceu numa mesa e santificou num leito. Deus, eu não estou entendendo. Ele disse, escreve. Altar, púlpito, mesa, leito. Ele disse, esses são os lugares que você vai passar mais tempo na sua vida. No altar comigo, no púlpito com a multidão, na mesa com seus filhos e amigos e no leito com a sua esposa. Se você vencer esses quatro lugares, ninguém vai poder parar o que eu tenho na sua vida. Ele disse, se você gastar tempo comigo, Luiz, passar tempo comigo, deixar eu colocar minha vida dentro de você. Você não vai precisar de estratégias para atrair pessoas, elas virão. Você não vai precisar prometer nada para elas, elas estarão lá. Quando você subir ao púlpito, não prometa nada que eu não estou dando. E na mesa, seja gentil. Discipule seus filhos e seus amigos. E o seu leito é da sua esposa. Cara, eu escrevi essas quatro palavras. Púlpito, altar, mesa e leito. E marco que depois que eu venci esses quatro lugares, Deus começou a fazer coisas sobrenaturais. Eu convidei você para vir no sobrenatural, porque sobrenatural é isso. Você está procurando alguma coisa ali em Luiz e Hermínio. Eu não tenho nada para você. O que Deus tem para você. Camisa bonita, irmão. O que Deus tem para você, está dentro de você. Você está procurando em alguém, está aí dentro. Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer, está em você. Porque um dia Ele soprou vida em você. E Ele trouxe tudo que é dEle e trouxe para dentro de você. Então para de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Vai para um canto com Ele, porque Ele vai te ensinar a olhar para dentro. O mundo aqui fora vai estar caindo. Derrubando e caindo, derrubando e caindo constantemente. Mas você está aqui dentro, intacto. Firme como uma rocha. Sua casa edificada sobre a rocha. Qual é a diferença da casa da rocha e da casa da areia? Nenhuma. Elas são iguais. Até que vem a chuva. Até que vem o vento. Até que vem o sofrimento. Por isso que o sofrimento é pedagógico. Por isso que a dor é pedagógica. Porque você não sabe quem você é até você passar por uma superação. E deixa eu te falar uma coisa. Nenhum homem vai conhecer a glória de Deus sem viver uma vida de superação. Nenhum homem. Nenhum homem, Isaías. Nenhum ser humano vai conhecer o favor de Deus sem viver uma vida de superações. Por isso é necessário passar pelo fogo. Mas quando tu passares pelo fogo não te queimarás. Quando tu passares pelos rios as águas não te afogarão. Quando tu passares pelos mares eles não te submigirão. Porque eu, seu Deus, estou contigo para te guardar. Eu estarei contigo para te guardar. É assim que se forma um homem e uma mulher de Deus. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Um homem chamado Jorge Whitfield. Eu li a biografia desse cara. Em 30 de dezembro de 1737. Jorge Whitfield embarcou no navio. E ele fez uma oração ao Senhor. Ele disse. Dá-me, ó Deus, uma profunda humildade. Dá-me, ó Deus, um zelo bem direcionado. Dá-me, ó Deus, um candente amor. E olhos imparciais. Então os demônios e os homens façam o pior que eles puderem. Porque nada vai me parar. Nada vai me parar. Cutuca alguém que está no seu lugar. Diga para ela, peça a pessoa. Nada vai parar você. Nada vai parar você. O diabo não tem poder de parar você. Satanás não tem poder de parar você. A única pessoa que pode te parar é Deus. Ou você mesmo. Nada pode te parar. Nada vai parar. Cutuca, cutuca. Isso. Nada vai parar você. Aleluia. Me ensina a ver, Jesus. Eu sou o Senhor, ele diz. Fora de mim não há Deus. Eu crio as trevas. Eu crio a luz. Eu faço o bom e eu faço o mal também. Pense numa pessoa boa. Foi Deus que criou. Pense numa pessoa má. Foi Deus que criou ela também. Aleluia. Mas eu quero ver. Eu quero enxergar melhor. Eu quero ver como Deus está mostrando. Por favor, não deixe que seu mero intelectualismo produza frutos carnais. Não. Seu mero intelectualismo não produzirá frutos nem para si, nem para o reino de Deus. A renovação da nossa mente, como a Bíblia pede, só é possível com um coração cheio de amor. Um coração que não tem amor não renova a mente. E a mente não é renovada com acúmulos de informações. Um pregador, ele não está aqui só para informar sobre Deus, mas para transmitir Deus. Para revelar Deus. Quem me vê falar assim, pensa que eu tenho aversão ao intelectualismo. Eu não tenho, irmãos. A não ser quando ele quer substituir a piedade em amor. Tem pessoas inteligentes, mas que são burras na fé. Pessoas capacitadas que foram instruídas, mas na fé não funcionam. Irmãos, então qual é o seu lema, pastor? Meu irmão, podem rejeitar o meu amor. Podem desprezar as minhas palavras, mas nunca se livrarão da minha intercessão. Nunca. Ninguém consegue se livrar da intercessão. Podem fazer o que quiser. Como posso continuar sendo bom? Como, pastor? Em meio a perseguições, em meio a lutas, em meio a dificuldades. Se você ler 1 Pedro 4, 17 a 19. Pedro nos ensina a encomendar a nossa alma ao fiel Criador, fazendo o bem. O que é que é encomendar a alma ao Criador? Ele está dizendo, pega todos os teus sentimentos e entrega para Jesus. Para que quando você for ofendido, para que quando você for machucado, não machucar. Pega, pega, pega toda a sua alma. Encomende a sua alma ao fiel Criador. Encomendar a alma para que, em tempo de perseguição, a alma não te governe. Nem os pensamentos, nem os sentimentos. Deus espera isso de mim. Nós não vivemos para agradar pessoas. Embora é admirável, quando a gente consegue agradá-las também. Mas se nós tivermos que fazer uma escolha, nós temos que agradar a Deus. As trevas, elas não perdoam, irmãos. As trevas não perdoam. Infelizmente, tem muitas pessoas fazendo coisas boas, escondidas nas trevas. E quando eu e vocês pomos a nossa justiça própria, nós damos sinais que ainda não morremos suficientemente. Nós damos sinais que não estamos mortos ainda. Então, eu não posso me defender. A sua única defesa é esperar em Cristo. Porque se você estende a mão, Deus cruza os braços. Se você cruza os braços, Deus estende a mão. Deixa Deus fazer. E a minha única defesa é esperar em Cristo. Então, como é que eu oro? Oração não é para dar conselho para Deus, como se Deus não soubesse o que fazer. Oração é para você ouvir, não é para você falar. Quando Deus chama você para estar com Ele, é para ouvi-Lo. Ouve Israel, Senhor. Mas a gente só quer falar. É como se Deus dissesse, cala a boca. Deixa eu conduzir você para aquilo que eu tenho para a sua vida. Irmãos, o amor ainda é o cerne do Evangelho. Amar o amor ainda é o cerne do Evangelho. Porque Deus é amor. A salvação veio porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Deus amou o bom, amou o mal e ama até hoje e perdoa a todos. Agora, Jesus foi morto do lado de dois ladrões. Um ladrão ficou xingando Ele e disse, você não é o Cristo? Por que você não desce da cruz? Você não é o Cristo, coisa nenhuma. Achamos que você era o Messias, que você era o Filho de Deus. Você não é. Jesus não respondeu nada. Tira nós aqui da cruz. Jesus ficou quieto. O outro ladrão disse assim, cala a boca, rapaz. Ele é inocente. Ele não fez nada. Nós pecamos, ele não. Ele dá aquela olhada de lado para Jesus e diz, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus com ele começa a conversar. Jesus diz, fica tranquilo, a gente vai estar junto hoje ainda. Descansa aí, suporta a dor. A gente vai vencer. Fica tranquilo, a gente vai vencer. A minha pergunta é, Jesus morreu por qual dos dois ladrões? Ele morreu pelos dois, mas ele deu atenção para o que quis. A atenção de Deus não é para quem quer descer da cruz, é para quem quer entrar no reino. A atenção de Deus está voltada para quem quer entrar no reino. Então não adianta você ir para a oração reclamar da sua vida, Jesus não está nem aí para você. Ele não tem pena de você. Não, pastor, não. Pode fazer cara de choro. É melhor você dizer, Deus, eu não sei porque eu estou passando isso, estou com raiva, estou com ódio, estou doido para pegar uns dois. Mas se é o Senhor quem está fazendo, eu lhe submeto. Se não é o Senhor que está fazendo isso, que saia de mim todo este mal. Jesus morreu por dois ladrões, o bom e o mal. Ele morreu pelo que quis e pelo que não quis, mas ele deu atenção. Sabe quem tem a atenção de Cristo? Aquele que quer. Aquele que sabe o que aconteceu. Aquele que entendeu. Jesus quando pregava, Zizinho, Jesus dizia assim, Ele pregava para os discípulos e depois pregava para a multidão em parábolas. E quando chegava em casa, os discípulos perguntavam assim, Mestre, por que com eles o Senhor fala por parábolas? O Senhor diz, porque eles estão de fora. Eu prego para que eles não entendam. Mas vós que sois de dentro. Ai, irmão. Vós que sois de dentro. O mundo não espera Jesus. Você acha que a Londrina está esperando Jesus voltar? Não, quem espera Jesus voltar é a igreja, é os de dentro. O mundo espera vocês. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo não espera Jesus voltar. Quem espera Jesus voltar é a igreja. O mundo está esperando que a igreja se manifeste. Que os filhos de Deus se manifestem em amor. Que os filhos de Deus se manifestem em ternura. Que os filhos de Deus se manifestem em misericórdia. Ele está falando. Um dia trouxeram um menino para Jesus expulsar o demônio dele. Jesus estava no monte. Levou Pedro, Tiago e João com ele. Lá houve a transfiguração. Apareceu Elias e Moisés. Você conhece a história. Enquanto Jesus está no monte. Mateus capítulo 17. Lá embaixo eles trazem um menino. Para expulsar o demônio do menino. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio do menino. Não conseguem. Eles tentam. E não conseguem. Quando Jesus desce do monte. Jesus vê aquele negromeiro. Jesus diz. Oh geração incrédula. Até quando eu vou ter que suportar isso? Ele chama o pai do menino. Conversa com o pai do menino. Pergunta para o pai do menino o que está acontecendo. O pai do menino disse. Eu trouxe o menino. Mas os teus discípulos não puderam expulsar. Jesus põe a mão no menino. Expulsa o demônio daquele menino. Desce um temor. Um silêncio. Foram para casa. Todo mundo. Quando chegou em casa. Os discípulos disseram assim. Mestre. Por que a gente não conseguiu expulsar o demônio do menino? Jesus disse. Não. Porque essa casta. Só sai. Com jejum. E oração. Aí quando a gente ouve isso. A gente pensa assim. Agora eu vou orar e jejuar para Deus me usar para expulsar o demônio. Só que Jesus não está falando do demônio dos meninos. Jesus não estava falando do demônio do menino. Jesus estava falando do demônio dos discípulos. Da incredulidade que eles têm. Ele disse. Essa casta que vocês têm. Essa incredulidade. Só sai com jejum e oração. Mas eu. Vou para o monte. Jejuar e orar. Para Deus me usar. Para expulsar o demônio dos outros. E Jesus está dizendo o seguinte. Não. Eu não quero que vocês expulsem o demônio dos outros. Eu quero que vocês tenham fé. Porque se vocês tiverem fé. Quando você entrar em um restaurante e tiver demônio. Ele vai. Jesus não tem planos com a multidão. Os planos de Jesus é com os discípulos. É com vocês. Londrina espera que as igrejas se manifestem. O teu vizinho espera que você se manifeste. Que você ofereça ajuda. Ofereça oração. Ofereça amor. Mas não. Você prefere menosprezá-lo. Porque ele não é da tua congregação. Porque ele adora a imagem. E os evangélicos adoram pessoas. Mas. Pelo menos as imagens dos católicos. Não cobram para pregar na igreja. Se vamos falar de amor. Vamos começar do zero. Vamos gerar o cronômetro. Vamos fazer um reset. Um recal. Falamos de idolatria. Mas somos idólatras. Quer saber o que eu penso? O que a Bíblia diz? Que Deus se ofende menos com o pecado de um pecador. Do que com a hipocrisia de um crente. Nós ofendemos mais a Deus com a nossa hipocrisia. Do que um pecador com o seu pecado. Porque pelo menos ele é ignorante. Nós não. Nós sabemos. Não olha para mim assim. Me ama. Cotuca a pessoa que está a falar disso. Pastor Luiz Hermínio é legal, gente. Não fica com raiva dele. Ele só está tentando abrir os nossos olhos. Você está me entendendo, igreja? Amém, irmãos? Irmãos, se em Sodoma tivesse uma igreja com dez justos. Deus não destruiria a cidade por amor aos dez. Se em Sodoma, cara, tivesse uma igreja chapada. Com dez caras desequilibrado. Que nem eu assim. Jesus não destruiria a cidade por amor aos dez. Deus não destruiria a cidade por amor aos dez. Por que, pastor? Porque o que destrói uma cidade não é a presença do ímpio. É a ausência do justo. É a ausência de alguém que ama e ora e jejua. Não para fazer a igreja crescer, mas para mudar de vida. Nós usamos, jejuamos e oramos para ter poder de Deus. Para quê? Com a desculpa de fazer a igreja crescer. Não é você que faz a igreja crescer. Quem faz é Jesus. Porque se é você que faz a igreja crescer, é você que tem que alimentá-la. Então não desvie seus olhos do cerne do evangelho. E se isso acontecer, você viverá uma espiritualidade embasada na sua justiça própria. Embasado no orgulho religioso. Embasado na cobiça e na ambição pessoal. O cerne do evangelho é o amor. O evangelho sempre vai impor muitos limites. O evangelho não se adequa a nenhuma cultura. Ele é uma contracultura. O evangelho não é hóspede da cultura. Ele é juiz da cultura. Ele não se hospeda em nenhuma cultura. Ele é juiz. Ele chega para governar. O cerne do evangelho é o amor. O evangelho sempre vai nos impor muitos limites. Mas são limites valiosos. Que se eles, sem eles, nós, homens, mulheres, nós seríamos muito piores. Se o evangelho não colocasse alguns limites para a gente. A vida nova do evangelho nunca terá resultado negativo. Nunca. A não ser que eu ame muito aquilo da qual Deus quer me livrar. Amém, irmãos. O seu evangelho. Ele não pode me causar sacrifício e inconveniência sem amor. Porque se você ama, se você está apaixonado por isso, você suporta. Você suporta, irmãos. E quando nós pararmos de sentir prazer na superioridade intelectual. E nós nos jogarmos no chão. E dizer, Deus, ceda os meus sentidos. Um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel. Um homem erudito. Fariseu de fariseus. Benjamita. Zeloso. Um dia, Deus derruba ele a caminho de Damasco. E diz. Você está me perseguindo com a sua incapacidade de entender o meu amor. Você está me perseguindo com a sua incapacidade de entender o meu amor. E aí esse homem vai alguns anos para a Arábia. Para desintoxicar da religiosidade. Ele achava que ele estava fazendo a obra de Deus. Ele não estava. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós achamos que muitas vezes estamos fazendo a obra de Deus e não estamos? Estamos fazendo a nossa obra. A nossa obra. Se seu evangelho não expõe sua reputação, não confronta sua moral. Você não está vivendo o cristianismo de Cristo. Quando nós pararmos de sentir prazer na superioridade intelectual. Quando nos tornarmos fracos por amor. Por dedicação a Cristo. Pela sua vontade. Em obedecê-lo. Quando alguém olhar para você e dizer esse cara. Esse cara está ficando maluco. Ele está amando coisas insignificantes. Ele está fazendo coisas insignificantes. Eu acho que a gente está começando a ficar pronto para aquilo que Deus quer da gente. Aquele homem que um dia perseguia o cristão. Matava nas ruas. Que tinha acabado de matar Estêvão. Estêvão. Que no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Celso e Estêvão pegou a Bíblia inteira. E colocou num capítulo. Ele deu um tiro de bazuca. Estêvão pregava com tanta violência e determinação. Que as pessoas botavam a mão no ouvido e diziam. Cala a boca. Cala a boca. Começaram a jogar pedra em Estêvão. Ele cai de joelhos. Vai chegar um dia na sua vida que você vai ter que escolher. Ou você olha para as pedras que estão atirando. Ou olha para os céus que estão abrindo. Você vai ter que decidir. Mas estão jogando pedra. E Estêvão olhou e disse assim. Estou vendo os céus abertos. E a pedra comendo. Pedra na cabeça. Pedra no rosto. Pedra no corpo. Ele disse. Os céus estão abrindo. Eu estou vendo o filho do homem. A direita de Deus. Ah, os céus estão abrindo. Os céus estão abrindo. Que tipo de igreja nós somos. Que recuamos por causa das pedras. Se a pedra está comendo é porque o céu está abrindo. Se a pedra está comendo é porque os céus estão abrindo. Eu vou repetir. Se a pedra está comendo lá. É porque os céus estão abrindo ao seu redor. Londrina. Os céus estão abrindo. Londrina. Oh, aleluia. Escute. Mataram Estevão. Mataram ele. Tiraram a roupa dele. Eu vou descer de novo. Estou ficando doido, Celso. Eu esqueço que eu tenho 57. A mente quer fazer umas coisas, mas o corpo não obedece. Mataram Estevão. Arrancaram a roupa dele. Arrastaram ele para fora da cidade. Pegaram a roupa dele. E jogaram diante de um jovem. Chamado Salgo de Tarso. Rapaz, Salgo não devia ter tocado na roupa do Estevão, não. Porque Salgo tocou na roupa do Estevão. Semanas depois, Salgo está indo a caminho de Damasco. O que é que acontece? O céu se abre. Quem você acha que deixou os céus abertos para Salgo? Então, o que você está padecendo hoje é para deixar os céus abertos para a sua geração que vem depois. Para essas crianças que estão no seu colo, na cadeira ao lado. As suas decisões hoje vão afetar diretamente as próximas gerações. Minha pergunta é... Você está disposto mesmo a manter os céus abertos para esses meninos? Para essas meninas, para que eles continuem o Evangelho depois de você? Você está disposto mesmo a padecer agora? Não escolher por você somente, mas escolher por eles? Porque tem escolhas que eu faço hoje que não é mais por mim. É pelos meus netos. Pela minha família, pela minha casa, pelos jovens que dizem, pastor, você é um pai para mim. Sabe, as pessoas pensam assim, pastor, você não tem nenhuma crise. Cara, eu tenho várias crises. A minha maior crise, primeiro, é orar o tanto que as pessoas pensam que eu oro. Minha segunda crise, é ser tão santo como as pessoas pensam que eu sou. E a minha terceira crise, é saber tudo o que eu sei. E às vezes olhar para mim e não encontrar um coração que eu preciso para fazer tudo o que eu já sei. A minha crise não é com os outros, é comigo. Eu não tenho crise com ninguém. Porque eu aprendi a olhar para mim e ver as minhas mazelas e dizer, cara, eu posso melhorar. É isso que a presença de Deus faz conosco. Você pode melhorar mais. Quando você começar a olhar para dentro de você e descobrir que já está aí, que ninguém é capaz de dar para você só aquilo que o Espírito Santo pode dar. Que Luiz Hermínio pode pregar, pode ter revelações, mas só o Espírito Santo pode te dar o que você está buscando. E eu tenho uma boa notícia para você. Ele está aqui hoje. Por quê? Porque ele não é uma promessa, ele é uma realidade. Então eu não preciso ver o Espírito Santo, ele já está. Ele veio há dois mil anos atrás e nunca mais voltou. O que eu preciso é saber que ele está e reconhecer que ele está. E não ser redundante em chamá-lo, chamar alguém que já está. O Espírito Santo não é uma promessa. Ele é uma realidade. Ele é aqui e agora. Eu acho que a gente pode orar, agora. Eu acho que a gente pode orar. O Evangelho, irmãos, que eu acredito, é o Evangelho que confronta a minha mente para revelar meu coração. É o Evangelho que depois de acabar de pregar, dá vontade de ir para casa chorar e orar. Para mim isso é um avivamento. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador. É quando você sai triste com você mesmo. Quando você olha para você e diz, cara, eu posso melhorar. Eu sei que tem mais em mim. Eu sei que eu posso dar muito mais do que isso que eu estou dando para Cristo. Eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que eu posso ser um homem melhor, uma mulher melhor. Eu sei que eu posso fazer o que as pessoas esperam. Eu sei que eu posso. Iracim sempre me lembra isso, quase que diariamente. Você pode mais, Luiz. Jesus salvou você, porque você pode mais. Eu quero dizer para você que você pode mais. Então não deixe a sua capacidade intelectual, intelectualizar a sua fé. A fé não é burra, a fé é inteligente. Mas não intelectualize a sua fé, porque a fé é loucura. E sem fé é impossível agradar a Deus. O mundo vai perder a sua fé, a apostasia está vindo. As pessoas não acreditam mais nos homens de Deus, até porque muitos homens de Deus fizeram muita caca. Enganaram, mentiram, mas dá tempo de consertar tudo. Jesus está voltando. Eu sonho com uma igreja ativa. Uma igreja profética, não patética. Uma igreja que não está pendurada no governo, esperando receber algo em troca. Mas uma igreja que está dizendo assim, diz o Senhor Rei. Uma igreja que está profetizando, não amaldiçoando. Eu acredito numa igreja que pisa na terra e diz, essa terra é nossa. Aleluia. Deus plantou você na sua cidade, porque Deus confia naquilo que Ele colocou dentro de você. Irmãos, eu já fiz tantos planos para sair de Itajaí. Imagina, eu sou pastor numa terra que eu fui bandido. Cidade pequena. Duzentos e... Na época tinha duzentos, cento e noventa mil habitantes. Hoje já tem duzentos e sessenta. Eu fui... Sou pastor na terra que eu fui bandido. Quantas vezes eu estava pregando e entrava gente na igreja que eu tinha me envolvido com elas. Quantas pessoas entrou na igreja que eu olhava para minha esposa e dizia, me ajuda. Eu tinha vergonha, tinha medo. Eu sempre quis ir embora dali. Aquela cidade me atormentava. Eu passava de carro nas ruas e eu me lembrava das coisas que eu havia feito ali. E o Senhor disse, não. Na cidade, no lugar que o diabo te envergonhou, eu vou te abençoar. E eu vou trazer o Brasil aqui para ouvir você. Eu vou esfregar você na cara do diabo. Hoje não mais, graças a Deus. Mas eu tive crises terríveis. De acordar às vezes no meio da noite e dizer assim, vamos embora daqui, amor. Eu não quero ficar mais aqui, eu não estou suportando. Vamos embora. Já tentamos morar em Curitiba. Campo Grande. São Paulo. Quando meu filho foi jogar no São Paulo, eu pensei, agora eu vou para São Paulo. O Senhor disse, não. Nos Estados Unidos, tudo pronto, casa pronta, vamos embora. E eu pensei, eu já estava até falando inglês. Oh yes. Oh no. Dentro do avião, nós estávamos indo com tudo pronto, irmãos. Casa pronta, 2017, por ali, 16, 15, eu não me lembro. Tudo pronto. Já estava vendo bolsa de estudo para o Samuel. Eu pensei, eu vou morar lá, daí eu, né, vai ser bom. Glória a Deus. Tio Sam que se prepare. Irmão, dentro do avião, eu fui inventar de botar um fome de ouvir, de escutar uma música. O Senhor veio, dentro do avião da Azul, e disse assim, se você for, eu vou te abençoar. Você é meu filho. Eu vou te dar vitória. Você vai crescer muito. Mas se você ficar e me obedecer, você vai se tornar uma voz. Eu vou trazer gente do mundo inteiro, Itajaí, Luiz. Você não está entendendo. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Ainda se acordou. Diz, está tudo bem? Eu disse, está, Deus está falando comigo. Aí ela disse, está falando para a gente voltar, né? Eu disse, é. Querido, se você não quiser ouvir o Espírito Santo, ouça a sua esposa. Deus tem um negócio com elas diferente. Por quê? Por quê? Porque elas percebem o mal de longe. Por quê? Porque Deus falou para a mulher. Colocarei o quê? Inimizade entre ti, entre tu e a serpente. Por isso que ela tem sensibilidade para pegar o mal. Quando ela vê o mal se aproximando, ela já, hum, mistério. Terra. Terras de Menefly. As mulheres são terríveis. Quando a minha esposa olha para mim de lado assim, ó. Diz que foi. Eu já tremo. O que foi? O que eu fiz? Eu disse, nada, só estou te olhando. Eu disse, então olha direito. Você está fazendo um download de mim aí. Porque Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. Por isso que ela tem a capacidade de pegar o mal de longe. Você está me entendendo? Ela disse, é para nós voltar, né, Luiz? Eu disse, é, é para nós voltar. Fomos nos Estados Unidos, ficamos sete dias, trocamos as passagens, voltamos para casa. Chegamos em casa. Até ali nós não tínhamos casa própria. Até 49 anos eu não tinha nada no meu nome. Nem carro. O Senhor começou a nos dar. Ele disse, fica na terra, planta teu pé e não sai. Eu plantei o pé. Deus começou a nos dar coisas, irmãos. As pessoas paravam na sua. Deus mandou te dar. Deus mandou te dar. Deus mandou te dar. Você não tem que procurar o que fazer. Você precisa procurar o lugar onde deve estar. Porque o que você tem que fazer está exatamente no lugar que você precisa estar. Então não procure o que fazer. Procure aonde você precisa estar. Tem que acabar o culto, né, de jantar. Eu vou indo, irmão. Eu vou indo. Ainda mais que não vai eu que vou dirigir mesmo. Eu vou comendo salgadinho, pão, né, bolinho, pão de mel. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar. Eu sinto uma unção. Eu poderia dizer, uma unção para destravar. Não, irmãos. Não é de destravamento que você precisa agora. Você precisa conectar com a eternidade. Você precisa entender o plano eterno de Deus. E entender que todos os planos pessoais de vocês precisam estar conectados com o plano eterno de Deus. Do que adianta ter um plano pessoal se Deus não pode participar disso? Então pergunte para Deus. Deus, Deus, qual é o seu plano para mim? Qual é o seu plano? E Deus vai encaixar você no plano dele. Entenda, a missão não é sua. Pastor, mas o senhor acha que eu não tenho chamado? Não. Eu acho que o chamado tem você. E o que é o que é um chamado? É uma obra incrível, dado a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado e sem o dinheiro suficiente. Isso é um chamado. Seja bem-vindo ao chamado de Cristo. Seja bem-vindo ao chamado de Cristo. Seja bem-vindo ao chamado de Cristo. Então, quando a obra que chegar na sua mão foi incrível, foi Deus que te deu. E você se sentir inadequado? Ah, foi Deus que te deu mesmo. E você olha e diz, é impossível fazer isso. Ah, tenho a certeza que foi Ele que te deu. Mas quanto tempo vai demorar? Uma vida. Não crie falsas linhas de chegada achando que já deu. E quando você não tiver o dinheiro suficiente para fazer o que Deus te chamou. Ah, certamente foi Ele que te chamou. Porque Ele nunca vai dar mais dinheiro do que propósito para você. O dia que você tiver mais dinheiro do que propósito, significa que você perdeu o propósito. O recurso sempre está dentro do propósito. Pega o peixe, tira a moeda da boca dele. A moeda está sempre na boca do peixe. E eu estou vendo uns tubarão aqui, irmão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Creia. Quando Jesus ia orar por alguém, Ele só dizia, crê somente, irmão. Crê. Deus chamou. Deus chamou você. Deus tem algo. É. É mesmo? É mesmo? Para mim? Obrigado. É mesmo? Obrigado. Deus abençoe. Deus te dê mil vezes mais, irmão. Deus te dê mil vezes mais. Não te dê nem um abraço. Vem cá. Te dá um abraço. O Senhor te dê mil vezes mais. Amém? O seu ministério, para a sua vida. Eu quero declarar que hoje começa uma nova fase na sua vida. Não porque você me dê um relógio. Porque relógio marca tempo. E é um novo tempo para você. Deus está tirando você do seu tempo e levando você para o tempo dele. Quero declarar sobre a sua vida. Toque esse homem, Jesus, com fogo. Cadê aquela mulher do rim? Que diz, pastor, ora por mim. Eu disse, eu vou orar no final. Vem cá, irmão. Essa irmã faz quatro hemodiálises por semana. Nós vamos orar para que ela seja curada agora. Amém? Pastoras, me ajudem aqui. Como é o seu nome, querida? Rosângela. Você crê? Eu também crê. O meu trabalho é crer. O de Jesus é fazer. Amém? Você pode ficar sentado? Posso pedir para você ficar sentado? Amém? Obrigado. Rosângela, eu quero declarar novos rins para você. Quero declarar que você vai ser um desafio para a ciência. Ninguém nunca recebeu. Nunca ninguém voltou. Eu quero declarar que você está recebendo de volta rins. É só um que você precisa? É os dois? Eu oro para que Deus te dê dois rins. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto